Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Deves, direto da Casa de Bá, recebe hoje Débora Krieger, bacharel em Direito, Margarete Schmidt, empresária e Rita Rochirola, consultora comportamental, para falar a respeito da felicidade e do bem-estar. Sejam bem-vindas ao programa. Obrigada. A Rita, o telespectador já conhece, de outros carnavais, ainda mais que a gente está chegando no carnaval. A Débora e a Margarete são novas no programa. Este programa vai ao ar sempre terças-feiras, às 7h15 da noite. Você pode olhar pelo canal 20 da NET ou no www.tvinformativo.com.br. Contando com nossos colaboradores e patrocinadores. A Clínica Pronto Dente, a Casa de Lua, onde você encontra o melhor das cortinas Uniflex, a Clínica Dr. Wilson Deves, o Café Virtual, a melhor casa de shows da região, e a Clínica do Dr. Bruno Pivato. Gurias, esta questão da felicidade, ela é complicada pra caramba, porque todo mundo quer ser feliz. E eu fui lá dar uma olhada na internet e ver quais as músicas tinham com esse tema, a felicidade. Aí encontrei uma clara clássica do Lupicínio Rodrigues, que um monte de gente gravou aquela felicidade, foi embora, e a saudade e tal. Cleito Cledir, Deu Pra Ti, que fala um pouco desse baixo astral, que é o mais é ser feliz. Do Marcelo Genessi, que tem uma frase fantástica na música dele. Eu não gostei nada da sonoridade, mas diz, felicidade é só questão de ser. Rita, vamos começar por ti. Ai caramba, felicidade ultimamente, assim, eu acho que sempre é uma busca, né? Mas às vezes a gente percebe que ela está em pequenas coisas, ou então em momentos, em pequenas coisas que estão do nosso lado, às vezes a gente não se dá conta. Eu falo isso porque a gente passa por alguns momentos na vida, por, sei lá, todo mundo passa por alguma crise financeira, passa por algum problema de saúde, passa por, enfim, algum perrengue muito grande, e às vezes não se dá conta de que ela está ali, do teu lado. Mas a gente está sempre buscando, parece aquilo que, né, aquela falsa felicidade, assim. E tu citou algumas músicas aí, mas eu tenho uma que representa muito, assim, a felicidade, porque as pessoas buscam ela de várias formas, mas às vezes não se dão conta de que a felicidade, ela só é plena, ela só é real quando ela é compartilhada. Não sei se vocês já ouviram falar dessa frase. Quem falou? Bom, eu não sei quem falou, mas eu concordo. Mas já deve... Aliás, eu tenho uma leve inclinação a acreditar que o ser humano o tempo inteiro é mediado pelo outro. Não consegue ser feliz sozinho. Acho que isso também tira, né, essa ideia. Ah, tu tem que ser feliz sozinho. Puro para furado. Eu acredito que para alguém ser feliz comigo, no primeiro momento, eu tenho que ser feliz. Porque não adianta eu jogar, depender a minha felicidade por causa de outra pessoa. Mas a felicidade, ela só é plena se eu puder compartilhar isso, né? Claro. Eu não posso depender do que eu tenho de ti ou do que eu tenho de alguém para poder ser feliz. Mas no momento que eu tenho essa felicidade, é muito bom eu poder compartilhar. Aí eu acredito que ela seja realmente assim. Aí dá para a gente conceituar bem isso. Um filme que mostra muito bem isso é Na Natureza Selvagem. Não sei se vocês já assistiram, ele é de 2007. É um filme relativamente novo. É uma história verídica e tal. Um americano que... O filme é de 2007. Ele sai a andar, viajar. Ele resolve largar tudo, porque a vida inteira ele viveu em função dos pais, né? Foi estudar o que os pais queriam, foi fazer, enfim. Teve uma vida moldada naquilo que a sociedade e a família queria. Mas ele não acreditava nem na família, muito menos na sociedade. E ele foi em busca da felicidade. Que ele achava que ele seria feliz sozinho. Vivendo assim, totalmente fora da sociedade. E chegou a um ponto que ele viveu, inclusive viajou muito e tal. E ele achou que aquilo ali era pouco ainda. Ele precisava se isolar de uma maneira, né? Total. Ele foi viver na natureza selvagem. Ele foi viver no Alasca. Então, imagina. E ele só poderia se alimentar e tal daquilo que ele conseguisse caçar. Enfim, dos mantimentos que ele conseguisse. Da subsistência mesmo, assim. Daquilo que ele pudesse produzir. Caçando, enfim, e tal das plantas que existiam no local. E ele conseguiu. Ele realmente passou por isso tudo. Mas ele chegou a essa conclusão, né? Ele chega a essa conclusão de que a felicidade realmente só é plena quando ela é compartilhada. Mesmo a família sendo imperfeita. Mesmo a sociedade sendo imperfeita. Que é o que a gente encontra. Não adianta, né? A família realmente, assim, é algo muito conturbado. É algo muito, nossa, ferve muito, né? Eu vejo pela minha família de italianos, assim. Que é imensa, gigantesca e úmido. A coisa tá pegando fogo, tá explodindo. Mas quando tem festa, tem festa. Tem festa, tem festa. Mas agora, no momento de aflição, assim, a família toda se une, assim, muito, muito rápido, né? Sabe, tu falavas em viagens e eu lembrei do Facebook da Margareth. Tem algumas viagens ali, eu olhei umas fotos, tu com teu marido e tal, muito bacana. Tu achas que felicidade tem a ver também com o prazer de viajar? Com certeza. Eu acho que tem, dependendo do período da vida da gente, eu acho que ele pode ser um dos principais atitudes que a gente tem pra buscar momentos felizes. Eu diria momentos felizes. Eu vejo felicidade um pouco diferente, concordo com o que a Rita falou. Mas eu vejo felicidade como três pilares importantes. Um, tu frisaste bem. Amor, amor de família, amor, sobre todos os aspectos. Sabedoria, eu acho que é um sinônimo de felicidade. E amigos. Eu sempre digo, quando comento, trabalho com muitas mulheres, a importância desses três pilares. Porque se fala muito em buscar, buscar a felicidade, né? Todo mundo quer buscar a felicidade. E eu vejo como muito importante, nada separado. Só o amor não faz felicidade. Sem amigos à tua volta, onde te passa aquela energia, aquela coisa maravilhosa. Não, a felicidade. E a sabedoria, eu acho que ela vem, ela vem vindo com a nossa idade, cada vez mais. A gente vai evoluindo e a gente tem surpresas quando a gente acha que sabe tudo. A gente não sabe nada de felicidade. Então, eu acho que é encantador que se busque sempre essa felicidade. Mas, eu acho que esses três pilares são básicos para se atingir a felicidade. Débora. Nenhum de nós aqui é super novo para ficar vislumbrado, achando que a felicidade em si está radicada apenas em coisas. Nas coisas que a gente pode comprar, mensurada pelo que o dinheiro pode comprar. Felicidade é muito mais. E, às vezes, é meio angustiante tu teres que enfrentar o fato de não ser uma pessoa feliz. Há pessoas que me dizem, David, eu não sou feliz. Isso é muito triste. Eu me sinto extremamente arrasado. Eu compartilho, talvez, a frustração desta pessoa, porque, para mim, é inadmissível que a gente não seja feliz. Como tu estás vendo, hoje em dia, essa questão da felicidade? Tu acha que tem muita gente procurando a felicidade e procurando nos lugares errados? Bom, a felicidade é a busca atual, o que todo mundo está buscando. Mas, para chegar nesse momento, nessa felicidade, não tem como se chegar na felicidade plena sem ter vivido certas situações na vida. Eu busquei muito tempo atrás, fui à busca de valores e de momentos felizes, só que eu tive que passar por situações, primeiro, para valorizar esses momentos felizes. Então, ainda estou em busca de muitas coisas, estou na busca. E as pessoas, eu vejo, assim, todos muito uma busca de realizações, de projetos. Quando eu converso com amigas, todo mundo busca, então, essa realização, na verdade, uma realização. E eu vejo a felicidade não como um destino final. A gente passa por vários momentos na vida. Então, em alguns momentos, felizes, mas não sempre felizes. Não sempre felizes. Então, tem momentos que se tem que passar por vales, vales profundos, até para se encontrar. Para se encontrar. Tu acredita nessa questão de entender algo a partir da experiência que se tem deste algo? Com certeza. Por isso que tu fala nessa questão do vale profundo. Tu achas, então, que para se ser feliz, a gente precisa primeiro experimentar o contrário da felicidade? Olha, não existe regra para isso, né? Não existe uma regra para a felicidade. Eu falo, o que eu posso falar são coisas que eu já passei, né? Coisas que eu já senti, né? Então, tem pessoas, eu acho que isso vem de um crescimento, desde a tua infância. Como tu percebeu a vida, né? Como isso foi percebido? Então, tu vai passando momentos, né? Mas, acredito que com o passar do tempo, tu vai enxergando situações e vai valorizando esses momentos, né? Por, às vezes, eu consigo até ser feliz em momentos que não são tão agradáveis, não são tão legais. Mas, consigo estar em paz naqueles momentos, né? Então, sempre que a felicidade não é só uma alegria que tu tem que mostrar para alguém. A felicidade é um estado de espírito. Eu acho muito legal isso que tu está falando, porque lembra um pouco da minha formação. Eu sou um teólogo. E lembra a questão de que, na espiritualidade, independente de qual seja, nós podemos nos radicar numa tal felicidade que é uma sobrenaturalidade. Exato. Que vai além da condição momentânea, além daquela situação que você está vivendo agora. Por isso que eu acho muito bonito quando tu vê pessoas passando enormes dificuldades, sofrendo um luto, num hospital, com diversas demandas aí que a gente acaba enfrentando e que elas estão seguras e elas são felizes. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor, elas aparentam felicidade. Diferente da alegria, né? Numa condição, tu estás alegre ou não, a felicidade, ela pode ser perene. A espiritualidade acredita que tu pode ser feliz sempre. Eu acho bonito isso que tu dizes. Alguns não concordam. Mas te parece provável isso, que a felicidade é algo que tu carrega contigo, Rita? Até quem já não falou isso alguma vez. Ah, eu era feliz e não sabia. Quando olha uma situação da infância ou uma foto com amigos em algum momento, enfim. Pode ver que a gente passa realmente por inúmeros momentos de felicidade, né? Durante a vida, enfim. Por mais até que naquele momento não pareçam tão felizes assim. Mas que sempre nos trazem uma bagagem muito legal. É algo que pode também, vou estar citando aqui, algo que também é muito dito. Tem muitas situações que elas não trazem lucro pra gente. A gente não sai ganhando aparentemente nada. Porém, é uma experiência muito positiva. E aquilo é algo que a gente vai construindo e vai percebendo que aquilo ali ajuda, por mais que pareça num momento negativo, né? Nos ajuda a termos momentos de mais felicidade, né? Aliás, eu tenho uma pergunta pra te fazer depois. Ainda mais, tu lida com uma questão muito cerne, muito central da felicidade, que é a questão da sexualidade. Porque muita gente consegue desapropriar isso, coisa que não se devia fazer. Margarete, eu perguntava se vocês, de certa forma, acreditavam que a felicidade é um estado de espírito e que muita gente busca ser feliz. Por que tu achas que talvez muitas gentes, vou usar esta palavra, estejam procurando a felicidade, procuram tantas coisas, né? Não precisamos nem dizer drogas, bebida, prostituição, seja o que for, todos os elementos possíveis aí. Como tu vês isso? Sinceramente, eu acho que as pessoas... Eu vejo o mundo nesse momento com muita preocupação. Eu acho realmente que se buscam, busca a felicidade em coisas mais complicadas, quando a felicidade pode estar no plantar uma verdura e ver aquele pezinho de alface vingar. Felicidade, pra mim, eu fiquei pensando onde felicidade quer pra mim, poder pegar meu notebook, botar aqui no meu colo e falar com o meu filho que tá lá nos Estados Unidos. Isso é felicidade, gente. Então, é evolução e junto com isso vem muita coisa ruim também. Então, eu acho que no momento que as pessoas, que a gente, nós, todos nós somos responsáveis por fazer com que se prolifere a ideia de que felicidade estão nas coisas simples. Felicidade está no dizer um bom dia, dar um carinho. Uma pessoa que te chega amargurada, sofrendo um horror, tu poder dar tua palavra, o teu amor, teu abraço, dizer... Todo mundo tem seus problemas, mas tu és uma pessoa bonita, é uma pessoa feliz. Olha, tu tens e tenta ajudar a mostrar que a felicidade está aí na cara dela e que, de repente, ela está descartando isso porque está buscando felicidade no financeiro, está buscando felicidade, como tu disseste, na droga, independente de que tipo de droga, e, consequentemente, não tem mais retorno, não consegue mais voltar. Depois, aí, se diz um desgraçado e não achou mais a felicidade. Então, eu acredito, sim, que a felicidade está nas coisas mais simples do dia a dia. No abraço, no marido, no amigo, chamar o amigo, vem viver comigo esse momento, dividir uma alegria simples. O fato de eu estar aqui conhecendo vocês, gente, isso é uma felicidade, sabe? É uma oportunidade que eu não sei por que cargas d'água caiu, mas é muito legal. Isso, para mim, é felicidade. Essa questão do estado de espírito, eu pergunto para vocês, porque eu lembro aqui de dois filósofos que, inclusive, namoravam, tinham uma relação aberta, que é, eu até sempre brinco, me surpreendia, que no Orkut, numa outra rede social, havia possibilidade de um relacionamento aberto. Mas muita gente não sabia o que era um relacionamento aberto. Relacionamento aberto é que tu tens alguém, mas pode ter outros, e assim. E esses dois filósofos, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre, duas pessoas fantásticas, francesas.